A Anitta Cosméticos lançou esse kit blindagem para unhas naturais, eu testei e hoje eu trouxe o vídeo pra vocês. Bora conhecer esse kit que eu já adianto, ganhou meu coração? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim! Márcia aqui mais uma vez! Se você é novo por aqui, seja bem-vindo! Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e já deixa o seu like. A Anitta lançou algum tempo atrás esse kit Unhas Fortes, agora vai! Esse kit nada mais é que mais uma blindagem para unhas naturais. Eles só colocaram um nome diferente no rótulo, lógico, pra dar aquele up no produto. Mas como podem ver, contém os mesmos componentes das blindagens já existentes no mercado. A diferença é que no kit da Anitta eles adicionaram em sua formulação formal, que como vocês já sabem, ajuda a endurecer as unhas. Eu sempre falo a importância de vocês lerem nas embalagens a composição dos produtos, para você verificar se existe algum componente que possa causar alguma alergia ou reação aí em vocês. Esse kit da Anitta não é hipoalergênico, tá bom? Ele é vegano e cruelty-free. Esse kit foi desenvolvido para fortalecer, hidratar e proteger as unhas contra quebras e descamação. Agora, bora de passo a passo para usar esse kit e ter resultados? Assim como as outras blindagens, contém dois passos. O passo um e o passo dois. O passo um é o que contém fibra de nylon e formol. Isso mesmo, que vai aí ajudar aí a fortalecer as suas unhas. Vai hidratar também e proteger contra quebra e descamação. Como vocês podem ver, as minhas cutículas já estão aqui preparadinhas para a gente começar a aplicação aí da primeira aí, do primeiro passo, na verdade, não é mesmo? Então, como aí, vocês estão vendo, dá aquela agitadinha e em seguida já inicio passando aí uma camada não precisa ser grossa, como vocês estão vendo aí no vídeo. Uma dica que eu dou para vocês, como contém formol no primeiro passo, eu indico que vocês não encoste na cutícula. Nossa, Márcia, por quê? Como assim? O que vai acontecer? Como contém formol, se você tem o costume de remover a cutícula, quando encostar na sua cutícula, você vai sentir muito desconforto, aquela ardência bem forte. E olha como ela fica bem brilhosa. Como eu falei para vocês, não necessita passar uma camada muito grossa, mas lembre-se, tem que deixar aí o primeiro passo, que é com fibra de nylon, secar bem. Assim como vocês estão vendo no vídeo, ela vai ficar fosca. Por enquanto, no processo de secagem, ela está brilhante ainda, mas vocês vão ver como ela fica quando ela está sequinha. E pronto, olha como fica. Ela fica sem brilho, bem opaca mesmo. E tem necessidade de esperar secar bem esse primeiro passo, ok? Senão, você não vai conseguir ter resultado. E agora, vamos para o segundo passo. O segundo passo, ele vai aí nivelar a unha e também vai ajudar a fortalecer, pois tem componentes aí. Então, gente, essa base, eu fiquei apaixonada, porque ela parece um cetim. Olha que delicadeza maravilhosa. Seca super rápido também. E tem que esperar também secar o passo dois, antes de iniciar a esmaltação. O passo dois também não tem necessidade aí de passar uma camada muito grossa, ok? Ela vai nivelar, porque o passo um, que contém a fibra de nylon, deixa as unhas bem ásperas, né? Com aqueles fiozinhos. Então, o passo dois, ele é para nivelar e não ficar aparecendo aí na esmaltação as fibras de nylon. E olha como ficou, gente. Olha o brilho. Olha como parece uma base cetim, não parece? Olha que perfeita, né? É cintilante, tem aqueles brilhinhos que deixam a unha bem delicada. Também, como eu já falei para vocês, tem que esperar secar antes de iniciar aí a esmaltação. Gente, não demora muito. É super rápido. Em menos de dez minutos aí, já secou aí as minhas duas mãos, ok? Então, você aí que quer ter unhas aí fortes, está com problema, que a sua unha está quebrando muito. Essa, olha, esse kit também da Anitta, eu super indico para vocês. E sem contar que a durabilidade da esmaltação ganhou meu coração. Vou esmaltar as unhas com esses dois esmaltes da Impala. O Fascinação e hoje é o Posso, que é o esmalte com glitter. O Fascinação, eu vou passar duas camadas. Já aí, hoje o Posso, que é o com glitter, eu vou passar uma camadinha só. E todo mundo sabe que a esmaltação em glitter ajuda muito aí, né, gente? Na durabilidade da esmaltação. Como vocês podem ver, eu cortei as minhas unhas porque uma quebrou. E a unha natural é assim mesmo, quebra. Amanhã já está tudo grande de novo e segue o baile. Como vocês vão ver aí, através do vídeo, eu vou aí fazer essa esmaltação. Para a durabilidade da blindagem, ajudar a fortalecer a minha unha. E, gente, se vocês fizerem o passo a passo que eu estou fazendo, ensinando vocês aqui, vocês vão ter resultados. E eu tenho certeza que vocês vão voltar aqui no vídeo e falar para mim, hein? Bom, como eu falei, passei duas camadas do Fascinação e agora eu vou passar uma camada do Hoje Eu Posso. Vai ficar um bem delicadinho essa esmaltação. E é sério, viu, gente? Essa esmaltação durou muito. 10 dias, isso mesmo. E não pense que eu não faço nada aqui em casa não, hein? Eu faço sim, faço tudo. Então, só para relembrar, passei duas camadas do Fascinação e uma camadinha aí do Glitter. Hoje Eu Posso. E vamos finalizar a esmaltação aqui com o Top Coat Ultra Brilho da Cora. Que eu sou apaixonada, gente. Maravilhoso. A durabilidade da esmaltação com ele também é maravilhosa. Ajuda muito, viu? Eu super indico para você. Bom, finalizei com o Top Coat Ultra Brilho aqui da Cora. E olha o brilho, gente, que fica essa esmaltação. Olha que delicadeza. Até as unhas curtinhas ficam lindas com uma esmaltação bem feitinha, não é mesmo? Olha que lindinha que ficou já a minha esmaltação. Bom, unhas finalizadas. Tirei já o excesso e olha como ficou. Curtinhas poderosas. Então, gente, vamos lá falar um pouquinho desse kit. Já faz mais ou menos uns dois meses que eu estou para trazer o vídeo para vocês. Mas a minha correria aqui não permitiu. Desculpa mesmo. Mas, gente, é um kit maravilhoso. Ganhou meu coração. Na verdade, eu uso bastante produto da Anitta. E olha que eu nem faço collab com eles, hein? E eu super indico para vocês. Tem muito vídeo aqui no canal, inclusive com produtos que eu uso aí depois que eu parei de remover a minha cutícula. Quem me segue sabe o que eu estou falando. Você ainda não foi lá ver os vídeos? Corre lá. E sim, gente. Essa duplinha ganhou meu coração. Eu tive resultados. Como eu falei para vocês, faz dois meses que eu estou tentando trazer o vídeo para vocês e não consegui. A minha unha acabou quebrando. A minha unha acabou quebrando. Aí eu falei, não. Agora eu vou fazer aqui. Vou passar essa blindagem nas minhas unhas. Mas eu vou fazer o vídeo para o pessoal. E me aguardem que não dá 15 dias. As minhas unhas já estão grandes, fortes e saudáveis de novo. Gente, eu vou dar um spoiler para vocês. Eu vou fazer um vídeo comparando as outras blindagens que eu tenho aqui. Mas já adianto que esse da Anitta, nossa, vale super a pena. Sem contar que o valor em vista dos outros é muito mais em conta. Eu amei, inclusive, a durabilidade da esmaltação que eu já falei para vocês. Em comparação às outras blindagens que testei, a da Anitta superou as minhas expectativas. Agora me conta, você já conhecia esse kit? Já usou? Deixa aí nos comentários. Bom, gente. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei esse kit. Testei e aprovei. Eu super indico para vocês. Que não tem problema com produtos aí compostos aí, como eu falei para vocês lá no início do vídeo. Lembrando que esse kit não é hipoalergênico, hein? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, deixa o seu like. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, amores. Beijo, beijo, tchau, tchau. 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 Tchau.